Com 60 anos de Brasil e tendo o Corolla como um dos 10 carros mais vendidos do país, a Toyota vai estrear em 2018 em outro segmento. E com o carro que é sucesso onde é lançado, seu nome, Yaris. A versão hatch já tinha sido anunciada para o segundo semestre, mas o Yaris Sedan também está a caminho. A previsão é que o Yaris seja produzido em junho e em julho já esteja nas concessionárias de todo o país. Confira esse vídeo exclusivo do Yaris. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri